Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje vamos finalmente encerrar o nosso assunto da Action Bar, porque na aula passada ficou muito comprida. A gente viu a parte do Search View, acabou estourando o tempo porque é muito conceitozinho, muita teoria e a aula acabou ficando um pouco mais extensa do que eu pensava. Então a gente acabou dividindo a aula, vamos deixar a parte do Action Provider para essa aula e para finalizar com chave de ouro a parte da Action Bar, agora que vocês já sabem como usar arquivos de menu, como tratar itens no clique do menu, como fazer diversos tipos de coisa com isso. Então na aula passada a gente viu como a gente usa o Search View para inflar o menuzinho do Search e ao clicar ele substituir dentro da Action Bar pela View de pesquisa e na aula de hoje iremos ver finalmente o Action Provider. Então, de forma similar ao Action View, um Action Provider também substitui um botão por um layout customizado. Logicamente, é na Action Bar. E o Action Provider mais famoso, e eu creio que vocês já estão acostumados com isso, é o Action Provider de compartilhamento, de share, que a gente chama. Então, por exemplo, na galeria de fotos, ao clicar, você entra na foto, você entra no detalhe da foto e você pode clicar no detalhe da foto. Então, se você clicar naqueles três minutinhos, naqueles três pontinhos no topo da Action Bar, você vai ver que tem a opção de compartilhar. O que isso vai fazer, como funciona isso internamente no sistema operacional. Basicamente, o Android vai escolher algumas aplicações para você e vai dar essas aplicações pré-definidas, que você vai poder compartilhar o seu tipo de conteúdo. Não são todas as aplicações que vão aceitar o tipo de imagem como compartilhamento. Então, é o Android que faz essa varredura. A gente já vai ver como funciona essa varredura um pouquinho mais adiante, conforme a videoaula vai se construindo. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Como eu já disse, o Action Bar funciona de uma forma genérica. A gente vai ver também a Tool Bar um pouco mais para frente. E agora a gente vai ver como a gente compartilha itens. Então, vamos lá. O item de compartilhar é um item que precisa estar na Action Bar. Então, como vocês já devem estar pensando, nós iremos precisar de um item no menu. E o menu que a gente está usando, esse aqui, pessoal, é o projetinho da aula passada. Não mudei nada, está exatamente do mesmo jeito. Deixa eu tirar esses imports aqui. A gente vai importando aí conforme o tempo. Vamos tirar esses passinhos aqui também. Então, a gente já está usando esse menu menu. Então, vamos alterar ele para a gente colocar o nosso item de compartilhar. Então, vamos declarar um item, que é o menu. Já vamos fechar a tag aqui. Ele já deu o título para a gente. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos fechar a tag aqui para a gente não esquecer. Tá? Esse title, ele vai ser share, de compartilhar. Tá? Então, vamos dar um espacinho aqui. E vamos definir também um ID. Para a gente recuperar ele lá no OnCreateOptions menu. Ele vai ser o item underline share. Vamos definir um título para ele. Obviamente, a gente precisa de um ícone. Então, vamos criar um ícone, antes de mais nada. Então, se a gente vier aqui no Draw, a gente já está acostumado a usar o Vector Access. E aqui, a gente vai escolher aquele ícone padrão de compartilhamento, que vocês já estão acostumados. Quer aquela bolinha no topo, bolinha no final e uma bolinha formando meio que um triângulo aberto, né? É essa a ação que o Android funciona como um share. Tem bastante ícone aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. Eu acredito que ele esteja mais para o final. A gente poderia usar... Mas é basicamente esse aqui, só que deitado e sem os quadradinhos aqui, com umas bolinhas, né? Então, vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui. É esse aqui, pessoal. Esse aqui é o ícone de compartilhamento que o pessoal costuma usar para indicar a ação de compartilhamento. Vamos colocar a ícone share mesmo. Está tudo beleza. Só não vamos esquecer de mudar a cor dele, né? Porque a nossa action bar está colorida. Então, a gente tem que usar ele branco. Pronto. Agora, vamos entrar no presentation mode para vocês não terem dificuldade para ter uma visualização um pouco melhor aí. Vamos mostrar aí a parte do Project Navigator, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho mais aqui. Não vou abrir tanto aqui que é só nome de projeto. Então, tranquilo. Beleza. Vamos lá para a nossa classe Java agora. Agora, lá na nossa classe Java, A gente vai ter... Já tem o menu aqui. Aliás, a gente não tem que ir na classe Java agora. Agora, a gente tem que ir no menu e terminar de adicionar ele aqui. Então, o ícone dele vai estar na pasta drawable. E a gente vai usar o icon underline share, que não é o icon search, que a gente já está usando. Então, o icon search vai ser o primeiro. E o icon share, o segundo. Seguindo aquela ordem que eu já falei para vocês. A gente também vai querer que ele sempre esteja presente na action bar. Ou seja, a action bar não vai tentar esconder ele, caso não tenha espaço, que é o if room, né? Ou então, never, para ele ir para os três pontinhos. Então, a gente vai sempre usar o always. Aqui ele já vai dando a questão de compatibilidade, né? Então, vamos mudar aqui já. E agora, tem uma questão. Na action, na search view, a gente usou o prefixo action view class, como vocês estão vendo aqui. No action provider, a gente usa um outro prefixo. A gente informa que é um action, da mesma forma, provider class. É isso que a gente precisa para informar para ele que ele irá tratar os eventos. E aqui é o seguinte. Para configurar um action provider em algum botão da action bar, a gente só precisa adicionar essa tela aqui que eu mostrei para vocês, né? Esse prefixo action provider class. E informar alguma subclasse de android.view.actionprovider. Se vocês quiserem criar a sua própria action provider, vocês fiquem à vontade, estendem da classe que eu falei agora, android.view.actionprovider, e crie a classe de vocês. O Android já fornece a nossa classe action provider, que é Android Wild Get Share Action Provider. Mas a gente está usando aqui a biblioteca de compatibilidade. Então, se a gente voltar aqui na minha activity, a gente vai ver que ele é de App Compact Activity. Se a gente colocar... Opa, vamos voltar no menu, cadê o menu aqui? Se a gente colocar essa classe aqui, ele vai dar problema de cast. Então, a gente tem que adicionar android.... Eu acho que é a v4, se eu não me engano. É a suporte v7. Vamos colocar aqui, já vamos substituir, pronto. Ele já estava no meu Ctrl V aí. É essa classe que a gente precisa. É android.support.v7 Wild Get Share Action Provider. A gente só adicionou isso aqui. A mais que é para informar que é da biblioteca de suporte. Então, caso a nossa minha activity herdasse diretamente da classe activity, Android App Activity, a gente não precisaria se preocupar com isso. Mas como a gente está usando a biblioteca de compatibilidade, a gente tem que usar essa classe de compatibilidade. Então, agora vamos voltar lá, né? No nosso OnCreate Options Menu. E aqui a gente já tem a parte do Search funcionando, como a gente já viu na aula passada. Então, vamos só adicionar aqui Search View para a gente diferenciar um do outro, né? E o Share Action Provider. Bom, agora como vocês já devem ter percebido, o começo é o mesmo, né? A gente precisa de um menu item que vai representar o nosso Action Provider. Então, a gente vai chamar Share Item que vai receber o nosso menu. Vamos achar o item dele, né? O menu com Find Item. R.id.itemShare. Pronto. A gente já tem o item do Share, né? Mas a gente ainda não tem nada especificado. O item é um conjunto de ações. Ele pode ter um Action Provider, pode ter um Search View, ele pode ter inúmeras coisas que não estão especificadas. Então, aqui, a gente vai criar o nosso Share Action Provider. Aqui, um pouquinho de atenção, senhores. Por quê? Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão importar a biblioteca errada, a nativa, que é Android.wideget, que é essa segunda aqui, ó. Como vocês podem ver... Deixa eu... Opa! Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, agora ficou melhor. Se vocês importarem da Android.wideget, ele vai dar um erro de cast. Ele vai tentar converter uma classe que é da biblioteca de suporte para uma biblioteca de uma classe que é da biblioteca nativa. E ele vai dar um erro de execução, aliás. Para que vocês estiverem executando o aplicativo, ele vai dar um crash e vai dar o famoso Class Cast Exception. Então, é legal tomar um pouco de cuidado nessa parte. Não só nessa parte de Share Action Provider, como em todas as outras questões de que vocês estão usando a biblioteca de compatibilidade, tá? Porque o nome das classes são as mesmas. O que muda é só o Full Qualified Name, que é o Package Name inteiro até chegar no nome da classe que a gente chama, né? Então, vamos importar a nossa classe de compatibilidade, que é a primeira. e vamos dar o nome de Share... Vamos dar um Share Provider para encurtar esse negócio que é muito grande. Provider. Certo? E o que ele vai receber? Ele vai receber o ShareItem.getActionProvider. Certo? Mas, olha só o que ele está dando aqui para a gente. Ele está dando um erro. Ele está tentando converter... Vamos ver o erro que ele está dando aqui, ó. Ele está tentando converter uma classe AndroidViewActionProvider para uma AndroidSupportV7.getActionProvider. Ou seja, ele está tentando converter uma classe nativa para uma classe de suporte. E o que o Android Studio sugere para a gente? Mudar a variável, migrar o tipo, mudar o tipo do GetActionProvider. Só que se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente vai para a classe nativa, né? E a gente não pode mexer nela. Então, o Android Studio aqui, ele é meio bobo. Porque ele deveria dar uma sugestão para a gente que resolvesse o nosso problema e ele não dá. Qual a correção para isso e a solução para isso? A gente tem uma classe que chama MenuItemCompat. E dentro dessa classe, ele tem um GetActionProvider. Ele tem o GetActionProvider no MenuItem e no MenuItem. Então, a gente vai pegar através do MenuItem o ShareActionProvider. Então, a gente vai pegar aqui o ShareItem. Dá um ponto e vírgula aqui. Logicamente, ele vai pedir para dar um cast. E prontinho. Está solucionado o nosso problema através da classe MenuItemCompat. Agora que a gente já tem o nosso ShareActionProvider, nós temos que chamar mais um método nele. ShareAtShareProvider. SetShareIntent. O que ele está pedindo como parâmetro aqui é basicamente uma Intent, tá pessoal? E qual vai ser essa Intent? Como vocês já sabem, a gente já viu como funcionam as Intents. E elas funcionam basicamente no seguinte. Para onde eu vou e da onde eu estou. Certo? E para fazer o compartilhamento, é basicamente o mesmo fundamento. Só muda algumas coisas. Ah, mas o que muda, Luiz Fernando? Estranho esse bookmark aqui. O que muda é o seguinte. A gente precisa especificar o tipo do conteúdo que a gente vai compartilhar e a action que a gente já viu como funciona para saber quais as aplicações que poderão tratar esse evento. Então, ele está pedindo uma Intent com parâmetro. Eu não vou jogar Intent diretamente aqui no parênteses. Eu vou criar um método. Ele vai ser privado porque ele só vai pertencer à nossa classe mesmo. Não tem por que ele ser público. Ele vai se chamar GetShareIntent. E ele não vai receber nada com parâmetro. Então, aqui, o que... Opa, faltando um tipo de retorno, né? Ele vai retornar uma Intent. Então, aqui, a gente já vai criar a nossa Intent. Vou chamar de T mesmo. Igual a 9 Intent. E aqui, a nossa Action. Que é o que vai ser tratada, o que o Android vai varrer, o sistema operacional procurando as aplicações que conseguem entender essa Action e ver qual que ele vai trazer para você. Certo? Então, ele vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai colocar a Action Send, né? Então, a gente vai tirar esse autocomplete que está atrapalhando vocês verem. Intent. A própria classe Intent. Então, vai ser a Action Underline Send. Opa, aqui é a primeira. Então, na hora que ele disparar essa Intent, o sistema operacional vai bater de aplicação em aplicação nos manifestos dela. De todas as aplicações do nosso dispositivo. E aí, ele vai chegar em uma aplicação, vamos supor, a galeria. Olha, galeria. Você tem alguma activity aí que trate a ação Action Send? Ah, eu não tenho não. Ah, então descarta. Ele vai chegar no Gmail. Olha, Gmail. Dentro do seu manifesto, tem alguma activity que tenha Action Send que consegue tratar essa ação? Ah, eu não tenho não. Ah, então ele vai passar. Aí, ele vai chegar no nosso mensageiro, né? O aplicativo que recebe os SMS. Olha, mas seja, você tem alguma activity aí que trata esse Action Send? Ah, eu tenho. Aqui eu consigo tratar. Então, o Android vai disponibilizar uma lista para você com essa aplicação. Caso tenha só uma aplicação, ele já compartilha direto. Caso tenha mais de uma aplicação, ele dá várias aplicações para você escolher com qual aplicação você quer compartilhar. Acho que vocês já estão acostumados com isso. Caso vocês forem compartilhar alguma foto, que ele já dá WhatsApp, Facebook, inúmeros aplicativos que conseguem compartilhar esse tipo de arquivo. Eu não vou ficar batendo de tipo em tipo porque são mais de... Nossa, são inúmeros tipos de Actions aqui que o Android suporta. E inúmeros types também, né? Que a gente vai definir um type aqui, set type, que ele vai conseguir tratar. Então, aqui, como a gente vai compartilhar um textozinho simples, então, a gente vai dar text e um asterisco para a nossa aplicação de SMS conseguir entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, por exemplo, Ah, Luiz Fernando, eu quero ver como eu compartilho uma imagem. É só vocês irem na documentação que eu já passei para vocês e mudarem a Action aqui e mudarem o Type, tá? É sempre essa arquitetura que o Android sugere. Eu não vou ficar vendo uma por uma aqui, senão a gente vai ficar até amanhã vendo esse tipo de coisa. Mas, basicamente, é essa estrutura. Então, a gente já setou o Type e agora a gente vai setar o Putt Extra, né? E como eu já expliquei, esse Putt Extra é basicamente um atalho como se a gente estivesse criando o Bundle, colocando ele no Bundle com a chave e o valor e setando o Bundle na Intent. Ele basicamente faz isso para a gente por trás dos panos e economiza o serviço aí. Então, toda vez que vocês verem esse Putt Extra, saibam vocês que ele está trabalhando com o nosso querido Bundle por trás dos panos. Então, aqui a gente já vai usar uma key, né? Então, a gente pode usar da própria faca intente mesmo, Extra Text. E depois, a gente pode usar um texto. Aqui a gente vai colocar hardcoded mesmo, né? Texto para compartilhar. Mas isso não é usado, tá? Lembrem-se que provavelmente aqui, na maioria dos casos, vocês têm uma lista de um objeto, independente da sua aplicação. Lista de curso, lista de aluno, lista de produto, lista de um monte de coisa. E aqui, quando você for compartilhar, vocês vão pegar direto da tela de detalhes, né? Ou então, se vocês quiserem compartilhar inúmeros valores, vocês pegam todos os valores da lista e setam todos na intente para compartilhar tudo de uma vez só. Mas aqui é só afim didático, então, para a gente funciona normalmente. Então, aqui onde a gente está colocando hardcoded, geralmente viria uma variável que varia de acordo com o clique e etc. Então, agora que a gente já tem tudo setado, a gente vai retornar a nossa intente. Vamos tirar esse espaço a mais aqui. E aqui a gente chama o nosso método getShareIntent. Prontinho. Bom, basicamente, está tudo pronto. E agora, ao executar, vamos sair do presentation mode aqui, né? Para a gente conseguir rodar ela no nosso simulador. E basicamente, o que vai acontecer agora? Se tudo estiver certo, ele vai ter que abrir uma lista, já vamos rodar ele aqui no nosso simulador, uma lista de aplicativos que consigam interpretar essa intente. porém, o nosso simulador tem pouquíssimas aplicações instaladas. Então, provavelmente, ele só vai dar o aplicativo de mensagem nativa do Android para a gente compartilhar a nossa ação. Ele já rodou a nossa aplicação. Vamos dar uma olhada no nosso simulador. Está lá o nosso aplicativo. Vamos clicar no search. Olha só que legal. Ele dá três. Eu pensei que ele ia só dar só o mensagem aqui, mas deu o Bluetooth e o e-mail. Então, se a gente clicar em algum deles, a gente já vai ter aqui, texto para compartilhar. Ele já preenche para a gente como que a gente pode compartilhar isso. Então, vamos descartar ele. e aqui, ele já preenche a última ação que a gente usou para compartilhar, como se fosse um shared preference, que a gente também vai ver isso um pouco mais para frente. Mas ele basicamente já dá esse... essa... é meio que uma inteligência. Ele guarda esse arquivo para a gente, vê o que a gente já usou e sugere para a gente usar de novo. Caso a gente queira mudar, vamos ver como é que ficaria por e-mail. Ele... Ah, aqui ele vai pedir para a gente configurar uma conta, tá? Mas, vou adiantar para vocês, ele preencheria o corpo do e-mail com o texto que a gente preencheu. Basicamente, seria isso. E também, por Bluetooth, ele provavelmente vai pedir para a gente ligar o Bluetooth. Ele compartilharia esse texto em arquivo TXT por Bluetooth. Bom, pessoal, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conjunto de vídeo-aulas a respeito da Action Bar. Vou pedir para vocês que caso fiquem alguma dúvida, não deixem passar para a próxima aula para isso se acumulando, tá? Já esclareçam todas as dúvidas do comentário. Podem me perguntar à vontade. Eu estou aqui à disposição mesmo para ajudar no que for preciso. Não se esqueçam de deixar suas sugestões, dúvidas, tudo nos comentários abaixo. Se inscrevam aí no canal e abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.